Aconteceu ontem no município de Escada, zona da Mata Sul de Pernambuco, o encerramento da 20ª a 29ª festa de Nossa Senhora da Escada. É sempre emocionante participar desses momentos nas paróquias. A festa de Nossa Senhora da apresentação da escada, que é muito querida, que Nossa Senhora é muito motivadora para a missão. As pessoas aqui têm um carinho muito especial por Nossa Senhora. Porque participar dessa festa, para mim, é uma honra muito grande. E constatar a realidade do trabalho que é realizado aqui com o Padre Valdir, um sacerdote muito dedicado aqui à comunidade, à paróquia. E, portanto, vamos aproveitar esse momento para refletir a Palavra de Deus, para nos comprometermos com ela. As comemorações começaram desde o dia 12 desse mês. E a Missa Solene foi celebrada pelo acerbispo de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saborido. E o mistério que ofereceu a simpatia do rei, ela então intercede. Há 27 anos, à frente da paróquia da cidade, o Padre Valdir Ferreira comenta sobre a festa com entusiasmo. A alegria imensa de tê-los aqui conosco, a Rede Vida, marcando presença dentro da festa, e receber o nosso pastor Dom Fernando. Essa alegria é redobrada. Nós estamos celebrando a 129ª festa de Nossa Senhora. Portanto, mais de dois séculos de religiosidade popular, de fé desse povo. E eu estou aqui há 27 anos. Motivo, portanto, de uma alegria redobrada. Aline Andrade para a Rede Vida Fais uma alegria. Rela E Branca Foi desculpa mus cuté.